Atenção de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicito da deputada Goretti Reis a leitura da ata da sessão ordinária. No dia 17 de outubro de 2017, foi lida e aprovada sem modificações. No expediente, seu primeiro secretário procedeu à leitura das matérias. Ainda no pequeno expediente, foram aprovados requerimento de número 1108 de 2017, de autoria dos deputados Adelso Filho e Garibaldi Mendonça. Requerimento de número 1109 de 2017, de autoria dos deputados Adelso Filho e Luciano Bispo. Requerimento de número 1111 de 2017, de autoria dos deputados Luciano Pimentel, Luiz Mitidieri, Geógio Passos, Jefferson Andrade, Luciano Bispo, Garibaldi Mendonça e da deputada Goretti Reis. Requerimento de número 1112 e 1113 de 2017, de autoria do deputado Luciano Pimentel. Requerimento de número 1114 de 2017, de autoria do deputado Ana Lúcia e do deputado Jefferson Andrade. Em seguida, o deputado Geógio Passos ocupou a tribuna saudando os presentes e reportou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, autorizando o empréstimo no valor de mais de R$ 560 milhões, junto à Caixa Econômica Federal. A seguir, nomeou o referido projeto de Proinvesting 2.0. Prosseguindo, parabenizou integrando o projeto Fumaça Zero pelo êxito obtido no torneio realizado no Chile. A deputada Ana Lúcia ocupou a tribuna saudando os presentes e parabenizou o programa Assunto do Dia, vinculado através da TV Alese e toda a equipe envolvida. A seguir, registrou e parabenizou o livro da entrevista do professor mestre Saulo Henrique e do especialista em Educação, Manuel Prado, no referido programa. Prosseguindo, se reportou os projetos encaminhados às comissões e destacou sobre o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que visa a contratação de operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Finalizando, sugeriu que o dinheiro do Refis, junto aos recursos do Estado, seja investido na reestruturação da carreira do Magistério e na remuneração dos servidores públicos. O deputado Jair de Glória ocupou a tribuna saudando os presentes e registrou sua participação na audiência pública realizada na Coordenadoria Geral do Ministério Público do Estado, na última sexta-feira. A seguir, informou que, na oportunidade, tratou das fabriquetas de queijo do sertão sergipano. O deputado Francisco Galberto, pela ordem, convocou a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e solicitou da presidência a suspensão da sessão para a realização necessária das reuniões de comissões com apreciação de proposições para serem deliberadas. Em seguida, o deputado Zezinho Guimarães, pela ordem, convocou a reunião da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação e da Comissão de Obras Públicas, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Turismo. O Sr. Presidente, deputado Luciano Bispo, atendendo ao pleito formulado, suspendeu a sessão para a reunião das comissões. Encerradas as reuniões das comissões, o Sr. Presidente declarou reaberta a sessão. A seguir, passou-se a ordem do dia. Aprovado por maioria, em primeira discussão, o projeto de lei de número 177 de 2017, com 18 votos sim e 4 votos não. Com os votos contrários do deputado Jorge Passo, Antônio dos Santos, Morito Matos e Vanderbal Marinho. E aprovado por unanimidade, em primeira discussão, o projeto de lei de número 75 de 2017. Também foram aprovados, por unanimidade, em primeira discussão, os projetos de resoluções de número 35, 36 e 39, todos do ano de 2017. E, em discussão única, as monções de número 25 de 2017, 28 de 2017 e 29 de 2017. Não houve oradores inscritos para o grande expediente, nem na explicação pessoal. Na explicação pessoal, o deputado Luciano Pimentel ocupou a tribuna, se reportando ao projeto de lei de número 177 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que visa a contratação de operação de crédito no valor de R$ 560,00,36 mil, junto à Caixa Econômica Federal, e o pronunciamento do deputado Francisco Alberto, a respeito do mesmo projeto de lei. A seguir, enfatizou que o Governo do Estado deveria encaminhar oficialmente a relação das obras que serão realizadas, demonstrando transparência, e se reportou o pronunciamento respeitoso do deputado Renan Fonseca, em defesa do referido projeto. Finalizando, alertou que a operação de crédito a ser autorizada no referido projeto foi mal negociada, e citou alguns mecanismos de juros, a exemplo da taxa de juros de longo prazo. Não havendo mais oradores inscritos para a explicação pessoal, o Sr. Presidente, deputado Luciano Bis, convocou uma sessão extraordinária para as 14h49min, com um fim específico. Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado Sergipe, em 24 de outubro de 2017. E data, Sr. Presidente. Em apreciação à ata, não havendo que queira mudá-lo, declaro aprovado. Solicifique o deputado Maurício Matos a leitura do expediente. Bom dia, Sr. Presidente, demais deputados e deputadas, assessores, todos que nos acompanham pela TV Alese, e também as pessoas que nos acompanham aqui, nas galerias desta casa. Requerimento número 1145, de outubro do deputado Adélcio Filho, com graduações, injustiça, Sr. César Cabral, radialista, jornalista, rádio jornal. O jornal ocorreu de Sergipe, pelo transcurso do seu aniversário no dia de hoje. Requerimento número 1146, de outubro do deputado Jorge Paz, 40 vezes, do senhor Pimentel. Congratulações ao excelentíssimo Sr. Tiago Zacarias Batalha de Maza, vereador do município de Aracaju, pelo transcurso do seu aniversário. Requerimento 1147, de outubro da deputada Ana Lúcia. Congratulações ao ilustrismo, Sra. Sueli Vasconcelo Araújo Alves, professora da creche vovô Jadson de Gois da Silva, localizado no Conjunto Jardim em Nossa Senhora do Socorro, por ter o seu trabalho em sala de aula reconhecido e premiado através da 11ª edição do Prêmio Professor do Brasil, do MEC, tendo por referência a sua prática pedagógica no ensino infantil na rede pública. Requerimento 1148, de autoria da deputada Ana Lúcia. Congratulações à ilustríssima Sra. Cata Sienes Santos Dias, professora do município de... Não tem o município. Educadora infantil, doutor Fernandes Guedes, por ter o seu trabalho em sala de aula reconhecido e premiado através da 11ª edição do Prêmio Professor do Brasil, do MEC, tendo por referência a prática pedagógica na educação infantil e rede pública municipal de Aracaju. O seu trabalho é somente plantada de esperança para mudar o Brasil. Requerimento 1149, de autoria da deputada Ana Lúcia. Congratulações à Sra. Michele de Jesus Costa, professora da Rede Municipal Educação Infantil, de doutor Fernandes Guedes, por ter seu trabalho em sala de aula reconhecido, destacado através da 11ª edição do Prêmio Professor do Brasil, do MEC, tendo por referência a sua prática pedagógica na educação infantil e na rede pública municipal. de Aracaju. Requerimento 1150, de autoria do deputado Luciano Pimentel. Congratulações à Excelentíssima Daiane Mirelle Santos Silva, vereadora da cidade de Canhoba, pelo transcurso do seu aniversário. Requerimento 1151, de autoria do deputado Luciano Pimentel. Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Edésio da Silva Santos, vereador de General Mainá, pelo transcurso do seu aniversário. Requerimento 1152, de autoria do deputado Luciano Pimentel. Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Manuel Gabriel Bispo dos Santos, vereador de Neópolis, pelo transcurso do seu aniversário. Requerimento 1153, de autoria do deputado Ana Lousa. Congratulações à senhora Edilma Silva Santos, professora da Escola Municipal, deputado Euvaldo Diniz Gonçalves, pela vitória com o relato Água Sem Ela Não Vou Existir. vencedora na categoria Educação Infantil, pré-escola do prêmio Professor do Brasil no MEC, tendo por referência sua prática pedagógica na Educação Infantil e na Rede Municipal de Areia Branca. Requerimento 1154, de autoria do deputado Ana Lousa. Congratulações à senhora Ozenilde de Souza Silva, professora da Rede Municipal Noruega, localizada no povoado Urabutica, em Lagarto, por ter o seu trabalho estimulado. Lê Campo, o que eu vi, o vi e o que eu vi. Reconhecido e agradecido pelo prêmio Professor do Brasil do MEC, tendo por referência sua prática pedagógica no ensino fundamental da Rede Municipal da cidade de Lagarto. Requerimento 1155, de autoria da deputada Ana Lousa. Congratulações à ilustrível senhora Gilvânia de Jesus Passo dos Santos, professora do ensino fundamental na Escola Adelso Silveira Lima, em Santa Luzia do Itaí, por ter seu trabalho denominado Inovando a Utilização de Filmes na Sala de Aula, para melhorar a escrita, a leitura e a interpretação de texto. Reconhecido o prêmio através do professor do Brasil do MEC, tendo por referência sua prática pedagógica na Rede Municipal da cidade de Santa Luzia do Itaí. Projeto de Lei Ordinário nº 186, 2017, de autoria do deputado Jorge Passo. Institui o dia 4 de novembro como dia oficial de reserva do Exército Brasileiro no Estado de Sergipe. Lido expediente, senhor presidente. Em apreciação aos requerimentos do número 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154 e 1.155, todos de congratulações em votação, aprovados por unanimidade. Não havendo oradores no pequeno expediente, nem matéria a ser deliberada na explicação pessoal. Quero informar que, de acordo com o requerimento de número 847, de autoria do deputado Augusto Bezerra, o grande expediente está reservado para a palestra com a senhora Nazaré Moraes, presidente da ONG de Educação e Legislação Animal, para falar sobre políticas públicas para os animais e sua relevância para a saúde e segurança pública de todos. No meio, uma comissão formada pelos deputados, Robson Vina e a deputada Silvia Fontes, para trazer a palestra até a mesa. Quero também informar que, logo após a palestra, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luciano Bispo, tem a honra de convidar para uma sessão especial de entrega de títulos do cidadão sergipano ao capitão de fragata, João Batista Barbosa, capitão dos portos de Sergipre, para logo mais, após a palestra. Legenda por Sônia Ruberti, Obrigado. Com a palavra a senhora Nazaré Moraes. Senhor presidente, deputado Luciano Bisco, demais deputados, componentes da mesa, senhores deputados aqui presentes, senhores e senhoras, bom dia. Eu sou Nazaré Moraes, presidente da ONG ELAM, Educação e Legislação Animal, deputado Geórgio. Bem, senhores, a ONG ELAM, como a palavra já disse, que a primeira palavra é educação, a gente busca educar para amanhã não ter que coibir crimes. Dentro deste entendimento, senhores, a gente percebeu que não adianta estar recolhendo animais das ruas, fazendo o trabalho de formiguinha, mesmo que fôssemos milionários, mesmo que fôssemos uma legião, não daríamos conta. A Constituição Federal, artigo 225, diz, senhores, que os animais são tutelados do Estado. Quem é o Estado? O Estado de Sergipe? Não, senhores. É o Estado de Direito, nas esferas federal, estadual e ou municipal. Senhores, podem encontrar isso no artigo 225, parágrafo 7º da Constituição Federal. Senhores, simplesmente, a Lei 13.426 de 2017, agora é de 30 de março, é uma lei federal que foi promulgada pelo presidente Temer, onde ele reza que cada animal de pessoas de baixa renda e animais abandonados tem direito à esterilização cirúrgica gratuita promovida pelos municípios. Por que municípios? Porque é reconhecido, senhores, que a questão de animais abandonados, a questão de proliferação de animais domésticos é, sim, um problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde diz, senhores, que cada um real gasto em políticas públicas para animais são 32 reais economizados em saúde pública no tocante às zoonoses. Então, políticas públicas para animais não são ônus para o Estado, muito pelo contrário. E eu vou me aprofundar um pouco mais. Nós sabemos que estamos vivendo uma crise que eu não vou falar nem baseada em que, que os noticiários já dizem isso. Mas, senhores, o segmento PET é um dos raros segmentos da economia que está em franco crescimento. Nenhum centavo, vindo dos impostos desse segmento, está sendo voltado para incentivar e promover as políticas públicas. Incentivar esse segmento, sim. Porque um animal retirado das ruas, cuidado, esterilizado, encaminhado para adoção, senhores, ele deixa de ser um ônus para o Estado, para o município e passa a ser uma benesse. Porque quem o adota, além de desonerar o município e o Estado, com vacinas particulares compradas, também compra pratos alimentadores, ração, banho, tosa. Senhores, até produto de limpeza aumenta o consumo na casa de quem adota. Então, esse animal é transformado num gerador de renda. E é isso que nós queremos ver por parte dos legisladores. E agora eu vou mostrar aos senhores a parte que vai provar que é necessário que o Sergipe, que é o único Estado da Federação que não tem nenhuma lei estadual de proteção animal em vigência, tem projetos de lei tramitando nesta Casa, mas nenhum aprovado, nenhum em vigência. Nós estamos atrasados anos-luz nessa temática. Há uma necessidade, senhores, como em muitos lugares do Brasil já estão em funcionamento, de políticas públicas para os animais, entre elas, a saber, postos de saúde veterinários, que aí sim irão identificar os animais onde estão, a anamnese deles, qual a condição de saúde que eles estão, poder encaminhar para os atendimentos necessários e, claro, tem que ter a microchipagem, senhores, e eu vou falar disso aqui também. Mas a esterilização cirúrgica como forma de controle populacional, porque hoje nascem 15 cães e 45 gatos para cada ser humano. Senhores, uma gata ou uma cadela em idade de procriação, esses dados não são meus, são da Organização Mundial de Saúde. Simplesmente, em idade de procriação, ela gera 80 milhões, 399 mil 780 descendentes em 10 anos. Alguém aqui tem essa quantidade de amigos para doar filhotes? Isso não é uma brincadeira. Isso é um problema gravíssimo de saúde pública. Matar animais, senhores, como o Centro de Zoonose de Aracaju fazia, que cortava de serra elétrica e jogava 50, 60 animais por dia no lixão da terra dura? Faz lá um criatório de leishmania, porque os lebótomos moram em matéria orgânica podre. Mas não era só isso, senhores. Aquela casa foi interditada em 29 de janeiro de 2013, já vai completar agora 5 anos, porque foi provado ao Ministério Público que ao cortar esses animais, o que sobrava de sangue e de pedaço de animal, pedaços menores, vezes a urina do cativeiro de 50, 60 animais por dia, eles davam uma ducha, senhores, e tudo seguia por uma valeta in natura para o ponto de captação de água do rio Pochim, que todos aqui usavam dessa água até 2013. Senhores, isso não é uma brincadeira. A atual deputada Gorete Reis, na época, era secretária de saúde. Foi na administração dela que conseguiu se provar isso e conseguiu se estancar essa barbárie. Ela sabe do que eu estou falando, porque foi para ela que eu levei todo o material de início. Então, senhores, isso não é uma coisa que eu esteja aqui criando. Mas vamos aos fatos. Alguns dos senhores aqui andam de carro? Isso é uma brincadeira, senhores. Claro que andam. Sabiam que os senhores estão suscetíveis a tudo que eu vou começar a mostrar a partir de agora? Porque não temos microchipagem, não temos esterilização cirúrgica, não temos postos de saúde veterinário, não temos centros de castração, não temos hospital público veterinário, nem SAMU, e muito menos, senhores, o crematório público para que se consiga dar a destinação ética para esses corpos. Um animal abandonado em dois anos, ele está morto. Então, todos esses animais que vocês veem na rua, que são velhos, foram abandonados lá depois que já são velhos. No momento que eles estão precisando de mais cuidados e poderiam estar gerando renda, simplesmente eles são abandonados para gerar um problema de saúde e segurança públicas. Só que, senhores, ao morrer, 100% deles ficam a esmo, degradando-se a céu aberto, para cada barata, cada rato, cada mosca, cada formiga, trazer para nós a putrefação desses corpos e seus líquidos irem para os lençóis freáticos e contaminarem a água que vamos usar. É solo, ar e água contaminados pela nossa inoperância, pela nossa negligência, pela nossa condivência. Bem, senhores, eu vou mostrar fatos que não são muito agradáveis de ver, mas são reais, e cada um de nós aqui está exposto a acontecer isso ao sair deste ambiente, ao andarmos nas ruas. Primeira imagem. Olha, senhores, olha o que é que diz essa matéria. Olha só, o casal atropelou um cachorro e ficou gravemente ferido. São leitos hospitalares que poderiam estar liberados para problemas realmente necessários de saúde, e porque alguém cometeu o crime de abandono, vai ser ocupado, e alguém cometeu a negligência de não fazer nada, vai ser ocupado por alguém que se acidentou. E é um pai de família que deixa de ser gerador de renda e passa a ser pendurado nos cofres públicos. Vamos adiante. Ah, um momento. Olha só. Carroças. Animais de tração são usados por todos aqui, espero que eles informam que muitos aqui, talvez já tenham desenvolvido a consciência, como é o meu caso. Mas são usados apanhando, e um animal de tração, um animal, ele tem um cavalo, um equino, um azimino, ele tem o dobro de neurotransmissores sobre a pele, e ele sente o dobro da tacada que seria dada em nós. Senhores, eles precisam beber cerca de 50 litros, 60 litros de água por dia para filtrar as impurezas do seu organismo. O carroceiro tem preguiça de desatralar porque ele tem necessidade de girar do próprio eixo? Não faz? Então, simplesmente, ele está desidratado às ruas, e em cinco anos ele está imprestável para continuar vivo. Só que, à noite, ele é peado e jogado às ruas para comer lixo e se encontrar. Mas alguém vai lá e o usa sexualmente? Descobrimos isso com raspado de genitália de animais de tração? E aí, senhores, não dá para dizer que foi uma mulher, mas dá para dizer que quem fez isso não usou preservativos. Mas dá para dizer, senhores, que quando essa pessoa for se relacionar com um parceiro ou com uma parceira, tudo isso vai para o posto de saúde para que banquemos a conta. Quem paga impostos é quem vai bancar a conta disso tudo. Não está passando aqui as imagens. Eu acho que estou... Ah, aqui. Ah, é só eu que estou errando. Está certo. Olha, imagens envolvendo morte em trânsito. Está aí, senhores. Isso tudo envolvendo carroças. Eu citei isso aqui porque... Olha para isso. O animal que não presta mais para continuar vivo, senhores, é jogado às rodovias para que nós venhamos a nos envolver no acidente. Só que nós temos o socorro da SAMU, do guincho, mas acontece que o corpo do animal fica no acostamento para causar novos acidentes e para gerar outros problemas de saúde pública. Aqui é o cachorro em via pública abandonado que causou o acidente. Poderia ter matado um motoqueiro. Olha o gato, olha o acidente. Tem danos materiais para o veículo. Mas também, senhores, olha isso aí. Senhores, olhe mais. Tudo isso aqui é negligência nossa. Algumas imagens dessas são de municípios do Sergipe. Olha aqui. Alguém aqui já andou em estrada, já deparou com essa cena? Creio que sim. Inclusive, recentemente, eu quase fui vítima de uma situação dessas. Via urbana. Lembra do lixo que eu falei? Os cachorros sem vacina, sem nada. A apreensão. Agora vamos à apreensão. Esses animais são apreendidos, senhores? São levados para currais municipais, sem nenhuma estrutura. Eu vou citar o caso de instância, que até uma erva chamada salsa brava, que é grave, é tóxica, e é grave porque ela mexe com o sistema neurológico do animal, tem dentro do curral. Então, tudo isso gera mais problemas, porque um animal desse vindo a óbito, ele vai ter efeito residual ainda maior com as toxinas. Senhores, os municípios não estão dando a destinação correta. Esses animais fazem um círculo, vai para o curral e volta para o carroceiro para começar tudo novamente. Isso são os abrigos municipais e particulares de ONGs abarrotados. E eu pergunto aos senhores, isso é saúde pública? A vigilância sanitária, deixa eu parar aqui a imagem um pouquinho. A vigilância sanitária num ambiente desse, cadê a responsabilidade? O que eu defendo, senhores, não é a permanência em abrigos. O que eu defendo é a esterilização cirúrgica e a encaminhamento desses animais para adoção. Isso é feito com casas de passagem e com trabalho sério, com todas as políticas públicas pertinentes, transformando esses animais em geradores de renda. Olha, isso é o abrigo. Agora, agora sim, senhores. É isso aqui que eu estou esperando dos senhores. Isso é um posto de saúde veterinário. E agora vamos ter vários aqui. Olha, isso aí é exemplo, tanto estaduais quanto municipais espalhados pelo Brasil. Olha, senhores, eu fui pegando de vários, de norte a sul. Tem de do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Em tudo quanto é canto, esse é o do Rio de Janeiro. Isso é um posto de saúde veterinário da Baixada Fluminense. Mas não é só esse. Esse é o atendimento gratuito para animais de pessoas de baixa renda e animais abandonados. Olha só, uma campanha de castração onde está fazendo os cadastros das pessoas em praça pública. Quem está fazendo isso é o governo. Municipal, estadual. Isso é trabalho de abordagem séria, senhores, que eu estou esperando dessa casa. Esse é o primeiro hospital público estadual do Brasil que é em São Paulo. E agora nós vamos ver cenas de atendimento de animais nele. Bem, senhores, esse é o hospital público de Brasília. Veterinário. E este, senhor, voltando aqui. Este. Este é o sonho de qualquer município. Esse não é estadual. Esse é municipal. Os senhores sabem quanto custou esse hospital público municipal pequenininho que vocês estão vendo aí essa imagem? Ele é o de Porto Alegre. É a Unidade de Amparo Animal Vitória de Porto Alegre. Ele faz até cirurgia de alta complexidade. Ele tem ressonância magnética. Ele tem tudo o que um hospital precisa ter, senhores. Só que, senhores, esse hospital não custou um centavo aos cofres públicos porque ele veio de mitigação de impacto ambiental. Foi um acordo com a empresa Grandene e a Grandene doou seis milhões de reais para esse hospital ser, passar a existir. Então, o que eu estou mostrando aos senhores é que não há necessidade, nesse momento de crise, de se meter a mão no cofre público. Voltar de política, administração comprometida, daí podem advir. Olha que nós temos algumas indústrias de cimento e outras tantas que causam impacto ambiental aqui e que é facílimo de termos as políticas públicas. Sem falar da Petrobras. Mas vamos lá, senhores. Aqui são novos postos de saúde veterinário. Olhem. Não, voltando. Estou para frente. Senhores, isso é o castramóvel. Lembra que foi feita uma propositura pelo deputado Augusto Bezer, foi uma moção à presidência e ao líder do governo para que viessem, os senhores aqui aprovaram, dois castramóveis para o Estado? Isso é uma unidade móvel que vai para as regiões mais distantes. Mas o principal, a primeira política pública é o posto de saúde veterinário. Precisamos também de SAMU veterinário. Olha, castramóvel do Salvador. Esse é eu do Salvador. Temos por todas as partes do Brasil. Eu fui pegando, esse é o de Minas. Então, veja que eu coloquei de cidades e de estados. Esse é o de Brasília. Gente, esse é com bicho. Pegaram combis velhas, pegaram empresas de ônibus que deram, cada uma deu uma combi, montou um sistema com bicho, que é uma espécie de SAMU veterinário para ir buscar. Nas residências das pessoas mais humildes e trazer para o centro de esterilização e devolver o animal devidamente castrado. Olha, SAMU vete. Ah, essa de cá é de Curitiba, viu? Cada um eu fui pegando de cada parte do Brasil. Para os senhores verem quanto nós estamos atrasados. Bem, senhores, aqui são leis estaduais com multas, regerando impostos para o Estado, nesse caso aí de São Paulo. Senhores, vocês podem transformar animais em renda para o Estado e não em despesas. Eu não estou pedindo esmolas para animais. Eu estou dizendo que os animais são dignos de respeito e, consequentemente, de saúde e segurança para nós. Vamos mais adiante. São Paulo cria delegacia eletrônica para denunciar crimes contra animais. Se ele vai ganhar impostos com a denúncia de crime, é óbvio que ele cria delegacia eletrônica. O plantão, voltando, delegacia eletrônica, o plantão de atendimento para esterilização de animais em São Paulo e para o hospital é de 24 horas. Isso é o plantão do hospital veterinário em São Paulo. Lá tem dois. Olha, senhores, lei estadual. Essa é de onde eu não me lembro, porque eu peguei de vários lugares. Mas aí está falando de leis estaduais que prevê a coibição de crimes e uma série de coisas. Tudo isso gera impostos para o Estado. O Estado, ele não dá pena de prisão nem de nada, mas ele dá multas. E isso é interessante. Gente, o primeiro seminário de políticas públicas, direito e defesa dos animais do Paraná. Eu estou aqui há seis anos tentando estar aqui nas frentes dos senhores para palestrar sobre esse tema. Isso é o Estado proporcionando para a população. Estão vendo a inversão de valores? Aqui, novamente, São Paulo. Ah, agora começou a microchipagem. Senhores, sabe aquele cavalo que os senhores veem na estrada? Os senhores vão dizer que a culpa é do cavalo? Não, os senhores. É de quem o explorou e jogou lá. Mas quando os senhores se envolvem num acidente, tem como identificar o algoz? A pessoa que realmente cometeu o crime, tanto contra o animal quanto contra nós? Não. Porque ele não está microchipado. Uma vez microchipado, temos como fazer o link entre o tutor e o animal. E aí, conseguimos fazer as devidas responsabilizações. É o posto de saúde veterinário quem vai dar a identificação, a microchipagem e a castração como forma de controle populacional. É, sim, a primeira política pública a estar funcionando em cada estado e cada município. Olha o microchip. Ele é minúsculo, senhores. Esse é o aplicador. Ele entra nessa agulhinha que está aí, não precisa de anestesia. É uma injeçãozinha subcutânea. Olha, alguns aplicadores chamam-se cânulas. E aqui, senhores, é o tamanho do microchip que é injetado sob a pele do animal. Tem alguns municípios que estão se propondo a esquentar o ferro e ferrar o animal. Isso é crime, segundo a Lei 9605 de 98, artigo 32. Essas são práticas ultrapassadas e que, Sergipe, infelizmente, se nós formos pegar, cada uma dessas pessoas pode pagar penas bastante elevadas. A microchipagem é a única forma ética e eficaz de identificação. Custa a grande fortuna de R$ 9,50 por unidade. Estamos passando por tudo isso por não colocarmos R$ 9,50 por unidade. Que isso pode adivir, como eu disse, de contrapartidas ou de mitigação de impacto ambiental. Aí, olha, numa praça pública, não me lembro se foi o estado ou município, mas chamou, isso aí é política pública, chamou a população e promovendo a microchipagem. Porque eles sabem que, uma vez microchipado, se pegou esse animal na rua, pode gerar multa e gera renda para o estado, gera renda para o município. Olha aí, aplicação num cavalo. Olha, leitura. Esses são aparelhos de leitura e imediatamente identificam o número e vai para a ficha e identifica quem é o tutor com toda a sua qualificação. Tudo é identificado. Até as vacinas. Tudo a respeito da vida do animal através do microchip pode ser rastreado. Cães. Veja que são vira-latas, então eu peguei coisas, tudo só coisa pública, certo, senhores? Que os senhores chegando no Google vão encontrar facilmente. Tá? Veja que eu peguei animais diferentes para provar que não foi o mesmo ambiente, a mesma coisa. Bem, senhores, Sergipe não tem nenhuma clínica, nenhum hospital, não tem nada. Público. Mas tem particulares. Eu citei dois aqui que são meus parceiros e que fazem atendimento, inclusive essa clínica, de 6 a 10 agora de novembro, em parceria com a ONG que eu presido, que não tem um centavo, bem diferente do estado, que tem toda uma máquina, essa clínica vai estar castrando a preços de custo animais durante uma semana. Uma castração de uma gata ou de um gato custa, uma gata, cerca de 800 reais, um gato, cerca de 400. Na nossa campanha, 150 a gata e 100 reais o gato. Isso, a Elan, em cinco anos de existência, tem seis anos que eu tento vir aqui, porque antes eu era militante, mas não era presidente da ONG. Em cinco anos de existência, a Elan já castrou mais de 13 mil animais. O estado de Sergipe, ou qualquer município de Sergipe, ano, zero. Bem, senhores, eu mostrei aí clínicas, laboratórios, hospital, que esse estado, não tendo ainda a possibilidade de ter as construções das políticas públicas, podem firmar convênio e atender animais, não só com estes que eu citei. Olha aí o Hospital Veterinário da Pio X. Firmar convênios e atender animais, de pessoas de baixa renda e animais abandonados através das instituições legalmente constituídas. A Elan, por exemplo, tem título de utilidade pública municipal e estadual. Tanto que somos parceiros do Tribunal de Justiça. Eu deixei por último essa empresa. Essa empresa, senhores, é a única, único crematório legalizado do Nordeste. Orgulhem-se. É Sergipana. Isso é prata da casa. Pergunta aos senhores, qual convênio o estado ou alguma prefeitura tem para a destinação de corpos de animais? Nenhuma. Então, nós temos a iniciativa privada e o estado, os municípios, não fazem parcerias, não apoiam as pratas da casa e não fazem o dinheiro gerar aqui dentro. Políticas públicas para animais se fazem necessárias para ontem, senhores. Isso não é uma brincadeira. Os senhores, tanto quanto eu, tanto quem vota como quem é votado, é vítima do fato de não estarmos agindo neste tema da forma correta. Eu me lembro que o deputado, uma vez, a gente conversando, né, deputado Luciano, falou que tinha sido vítima de envolvido num acidente com um cavalo na estrada. E eu perguntei. Deu para identificar quem foi o Algoz? Ele não. Sabe por quê? Porque não estava microchupada. Só que o deputado está aqui na presidência da casa, mas ele poderia estar, nesse momento, em outro local bem diferente. Ele poderia não estar vivo. Os senhores vão esperar que sejam as próximas vítimas ou que algum parente seu seja? Os seus votantes também estão sendo vítimas. Vem, senhores, eu gostaria de pedir permissão só para um último detalhe. Eu tenho dois municípios, são vídeos pequenininhos, que eu gostaria de pedir agora para apresentar, reduzir um pouco a luz e mostrar que é possível, e com um custo muito baixo, e se possível, custo zero, se isso vier de políticas públicas ou de contrapartida de impacto ambiental. Por favor, a Prefeitura de Londrina lançou hoje um edital para contratar clínicas e hospitais veterinários para dar atendimento a animais de famílias pobres. A tentativa é reduzir o abandono dos bichos. Não é difícil encontrar animal solto pelas ruas da cidade. Todo dia tem gato no meu quintal. Tem muito cachorro abandonado, né? Ninguém cuida. Agora, a Prefeitura tenta conter o problema oferecendo atendimento veterinário gratuito a famílias pobres. Quem vai ter direito a usar o serviço são as 14 mil famílias de Londrina cadastradas no programa Bolsa Família. O projeto é de um ano, e a Prefeitura deve gastar 270 mil reais. Nesse primeiro ano serão 2 mil animais, e que depois nós pretendemos expandir. Os serviços incluem vacinação, castração, tratamento contra vermes e colocação de um chip de identificação do animal. Isso facilita a localização do dono de um cão, por exemplo, encontrado nas ruas. A presidente da Associação Defensora dos Animais, Anny Moraes, estima que Londrina tenha mais de 35 mil animais de rua. E isso pode minimizar o problema. O primeiro passo da Prefeitura de Londrina é para que não existam novas crias. E dessa maneira não vão existir novas doenças e novos resgates. Mas não resolve o problema dos animais que estão na rua. Se pegou, cria, né? Tem que cuidar, né? Próximo vídeo. Eu peguei municípios, para mostrar que pequenos estados... Alguns têm cerca de 500 animais abandonados. Alguns desses bichinhos estão nas ruas porque adoeceram, ficaram idosos, ou cresceram demais e foram deixados pelos donos. O atendimento realizado no ambulatório espera reduzir o número de abandonos. Com as consultas de graça e orientação da posse responsável. O urso é um dos primeiros pacientes na unidade. Estava amuado, com dores, passou pela veterinária e já recebeu o tratamento. Ele estava com uma dor de ouvido, mexendo bastante a cabeça. Daí a gente soube do AMA e a gente disse assim, ele fez uma ficha, como ele é da minha avó, ela só recebe um salário mínimo, então eu não teria condições de pagar uma consulta, um tratamento todo. Ele está com motite, a gente prescreveu uma indicação tópica no conduto auditivo, 15 dias, para ele parar com essa coceirinha no ouvido. E ele vai precisar voltar? Tem um retorno para os animaizinhos também? Tem, tem. Depois de 15 dias ele volta para a gente saber se parou. Os tutores passam por uma assistente social que só autoriza o atendimento para moradores de agudos com renda familiar que não ultrapasse os R$ 2.600, três salários mínimos. Aquelas pessoas que não teriam como pagar os custos de uma clínica particular. Quem resgata um cachorro ou um gatinho na rua também tem direito à consulta. Primeiro, é feita a avaliação social. Isso é muito importante porque nós não estamos aqui para competir com as clínicas veterinárias particulares e sim para dar o atendimento para a população de baixa renda mesmo que é o nosso público-alvo. A Antônia é um animal que foi resgatado no centro de agudos. Ela foi abandonada porque já estava doente. E a Tânia, que ajudou nesse resgate, trouxe agora a cadelinha para esse tratamento aqui porque ela está fazendo quimioterapia. Acabou, inclusive, de passar por uma sessão que a nossa equipe acompanhou para vocês, protetores, né, Tânia? Fica mais fácil, pelo menos agora. Vocês conseguem ajudar mais animais e contam com a colaboração da população também, né? Sim, com certeza. Isso foi muito importante para a gente porque até então a nossa dificuldade em resgatar e tratar era muito maior. Agora, com esse tratamento, com o ambulatório AMA, facilitou muito. A gente consegue ajudar muito mais animaizinhos. A Meimei foi a última gatinha resgatada pela Meire. Entre tantos que ela já encontrou pelos bairros da cidade. Essa gatinha aqui, ela começou a ir lá na minha casa, né? E aí eu comecei a alimentá-la, tudo, e consegui pegar para ver se ela tem algum problema. Tudo parece que ela está penha, né? A iniciativa quer reduzir também as zoonoses, doenças que os animais são hospedeiros ou que são transmitidas para o homem. Com menos animais nas ruas, doentes, o risco de uma pessoa contrair um vírus também é menor. Diminuindo os animais de rua, diminuindo maus tratos, a gente está trabalhando aqui a saúde pública, né? Não só a leishmaniose, mas como a raiva e as outras zoonoses também. Os animais, resgatados ou não, também podem entrar na lista da cirurgia de castração. Durante o procedimento, um chip é colocado no bichinho. Isso garante que, caso ele se perca, sofra abandono ou maus tratos, o responsável seja encontrado. Outro aliado é um portal desenvolvido para facilitar a divulgação e as buscas por um animal perdido, encontrado, ou que esteja disponível para adoção na internet. No site, caomigoagudos.com, o cadastro é de graça e as informações são sempre atualizadas. E é uma plataforma que as pessoas vão ter acesso com várias informações. Então, na rede social, tem informações de animais para adoção ou animais perdidos, mas depois de um dia ou dois dias, ficam perdidas. Então, o site é uma ferramenta para ele encontrar com mais facilidade e com mais informações precisas, né? Do que tem animal perdido, animal machado ou animal para adotar também. Bacana, né? A gente se mobiliza pelos bichos, mas não podemos nos esquecer de que é importante nos mobilizarmos pelos seres humanos. Pode cortar a imagem. Pode cortar. Vamos lá. Quando a gente se mobiliza por animais, senhores, eu acabei de provar que é benefício total para humanos. Inclusive, é o que diz a Organização Mundial de Saúde que cada um real gasta em políticas públicas para animais. São 32 economizados em saúde humana. É dinheiro que sobra para a saúde humana. Então, senhores, entre as zoonoses, não foi citado aí, mas estão a giardia e toda a carga de endoparasitas, verminosos, que é o que mais fica nas ruas para nos afetar. Então, senhores, não estamos falando de uma coisa que seja uma... Porque eu gosto de animal. É também porque eu gosto de animal, mas é também principalmente porque eu gosto da minha própria pele. E é isso que eu tentei mostrar aos senhores, que não apenas é um benefício para cada um dos senhores, mas é uma geração de empregos e, além do mais, senhores, gera votos. Antigamente, eu dizia que animais votavam, as pessoas não acreditavam. Hoje, nós temos nesse estado uma vereadora mais votada, a terceira mais votada da capital. E no interior, em Itabaiana, nós temos um vereador que teve gente que o deputado conhece, que entrou lá com R$ 200 mil de campanha e não se elegeu. Enquanto que ele entrou com R$ 4.523,00 e animal votou, tanto que ele foi eleito. Então, é um voto consciente e respeitoso. Eu espero que cada um dos senhores apoiem essa causa. Eu sou a partidária e agradeço aos três únicos deputados dessa casa que, até agora, fizeram proposituras de lei pertinentes à causa animal. Mas eu gostaria de ver os 24 deputados fazendo isso. E a presidência dessa casa trazendo o governador para a conversa. Porque tem situações que tem que vir da administração do gestor máximo do Estado. Então, senhores, é isso que eu tinha para lhes falar e dizer. Cuidemos imediatamente. Isso foi só uma pincelada. Não dá para falar tudo aqui. Se eu for dizer aos senhores, é muita coisa. Muito obrigada, senhores. e aí Eu gostaria de franquear a palavra aos deputados, mas da maneira bem mais breve possível, porque nós temos uma outra solenidade às 11 horas. Com a palavra ao deputado Augusto Bizerra. Deputado Luciano, por favor. Luciano, por favor. Com a palavra ao deputado Augusto Bizerra. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria inicialmente parabenizar a doutora Nazaré pela sua luta, porque realmente é uma luta muito grande, as políticas públicas para animais e sua relevância para a saúde e segurança pública de todos. Muita gente não entende que, na verdade, o tratado dos animais significa também o tratamento, ou seja, investimento em saúde pública. Eu queria inicialmente dizer, doutor Nazaré, fazer duas perguntas à vossa senhoria, mas queria primeiro dizer que, essa semana, eu fiquei satisfeito com o artigo que li que a OAB vai fazer uma audiência pública para tirar as carroças, para tentar tirar as carroças do centro de Aracaju. Isso já devia ter sido tirado há muito tempo. Os maltratos que os animais passam é uma coisa absurda. Então, a senhora falou que um animal, um cavalo, precisa de 50 litros de água por dia, logicamente, para ter uma vida normal. Os carroceros, eles não dão água nenhuma ao animal, que é para eles não fazerem a necessidade na frente dos depósitos. Eles passam o dia todo sem beber água. Todos estão doentes. Eu quero parabenizar também a Universidade Pio X, a Faculdade Pio X, no setor que está cuidando e tentando fazer um projeto junto com a Prefeitura, para chipar os animais e realmente receitar todinhos. Eles não podem andar nas carroças se eles não passarem por uma revisão de um veterinário. Então, isso é muito importante que a Pio X, eu quero que a senhora fale um pouco sobre isso. Agora, tem uma pergunta que essa é básica. A leimaniose, a chamada calasar, que todo mundo conhece como calasar, tem matado mais do que a dengue. Possivelmente porque a abordagem tem sido insuficiente. Sendo assim, políticas públicas para animais ajudariam a resolver isso. Eu queria... São duas perguntas que eu faço. Primeiro, o comentário sobre as carroças, os cavalos doentes que estão nas ruas de Aracaju. A preocupação da OAB em tirar essas carroças de Aracaju e substituir por carrinhos, é puxado por moto, que eu tenho certeza que substituir bem. E a segunda é sobre a leimaniose, a calasar, que hoje mata mais do que a dengue. Então, eu quero saber se as políticas públicas para animais ajudariam a resolver isso. Capitado, muito pertinente a sua pergunta. Inclusive, antes de começar a lhe responder, eu gostaria de falar que nós temos presentes aqui na plateia a senhora Débora, que é aquela que o senhor entrou com a lei Lara, aquela lei para simplesmente ter câmeras nos pet shops, porque ela foi vítima do animal dela, a Lara, a cadelinha, levou para o pet shop para tomar um banho e voltou com o quadril arrancado. A cabeça do FEMO veio arrancada, porque lá, não tendo câmeras, não deu para saber o que foi que no pet shop aconteceu para que essa barbárie ocorresse. Mas a dona do pet shop quis imputar a culpa para ela, mandou entregar no momento que acreditava que ela não estava em casa. Então, muito pertinente a sua lei, eu espero que essa casa aprove por unanimidade, porque cada um de nós pode ser vítima disso. E a senhora Débora está aqui presente. Vamos lá, senhores. O deputado me perguntou sobre as carroças. Hoje à tarde, às 14h30, a OAB está promovendo uma audiência pública para tratar da retirada gradativa de carroças aqui no município. Eu não sei quantos deputados já me viram antes, mas há cinco anos eu ando vestida de estampa de cavalinho, bolsa de cavalo, tudo, porque é a minha bandeira. Senhores, tanto quanto a bandeira da microchopagem, da esterilização cirúrgica. Senhores, o deputado falou algo fantástico. Fantástico. Eles não dão água porque têm preguiça de desatrelar o cavalo da carroça e para o cavalo não urinar, lhes nega água. O organismo do cavalo, do burro, do jegue, não consegue filtrar as impurezas e vai minando a imunidade do animal e em cinco anos ele está emprestado para continuar vivo. Quando os senhores virem um cavalo magérrimo, ele está desidratado e apanhando e carregando peso excessivo. Os senhores sabiam que a capacidade de tração de um animal, de um equino, do azenino, do um ar, é a medida do casco até a cernelha, o final da crina, e da base do pescoço, tem que multiplicar isso para saber qual é a capacidade de tração? Esquálidos como estão, muitos não conseguem tracionar sequer a própria carroça. Imagina o carroceiro em cima e a carga. E ainda apanhando, deputado, exatamente. Gente, nós somos partícipes desta crueldade. Quando contratamos, materiais de construção deveriam ser os primeiros a serem responsabilizados e terem uma regulamentação para ser proibido o uso disso. Porque o carroceiro vai na sua casa pegar resto do entulho, semana passada estava a matéria da TV Sergipe mostrando que ali próximo à avenida... Aqui, ai meu Deus do céu, no Jatulio Vargas, até o Calazãs, muito próximo ali à distribuidora veterinária, ali na ladeira onde tem a 7 de setembro, estão jogando entulho que não tem mais nem como passar. E aí rato, barata, escorpião, pensem no problema de saúde pública gerado. Porque o cavalo esquadro não consegue muito longe. E o carroceiro quer mais dinheiro, então vai lá e joga ali, não se importa, porque não tem regulamentação, não tem nada. E a coisa continua. Somos partícipes disso. E eu estou pedindo, não é no município, eu estou pedindo ao Estado, a esta casa, para ser proibido o uso de veículo de tração animal em vias públicas dentro do Estado do Sergipe. E os animais, senhores? Alguém aqui é criador de cavalos? Alguém sabe o que é AIE? Anemia infecciosa equina? Junto com o morbo, é uma das zoonosas que é obrigado a sacrificar o animal. A anemia remete ao que mesmo? Falta de alimentação, mas é uma doença viral. O animal com baixa imunidade está mais suscetível. Então, quando começarmos a pegar esses animais, vamos encontrar muita coisa. E aí, o descarte vai ser ilegal? Vai ser sem cremação? Vai ser igual quando rompeu a doutora de laranjeiras que 19 cavalos caíram lá de cima porque era uma folha ilegal de animais para continuar no dia seguinte. Permitida pela Polícia Rodoviária Federal para continuar no dia seguinte. Animal na pista, fazendo tiro ao alvo, matando gente, em acidentes e tudo. Morreram 19 cavalos. Alguém sabe por onde foram parar os 19 corpos? Mas, lhes digo, cavaram uma valeta rasa no leito do rio e enterraram 19 corpos. O chorume foi todo para dentro do rio. Então, a saúde de muita gente ali foi extremamente prejudicada. É disso que eu estou falando. A coisa é bem maior do que os senhores possam imaginar. E nós temos aqui uma deputada que já foi uma secretária municipal de saúde. Ela sabe a gravidade da coisa. Jogar corpos de animal em algum lugar, senhores, é fazer criatório de leishmania, deputado. Eu já comecei a entrar na segunda pergunta sua. 100% dos corpos dos cavalos são jogados fora. A administração anterior, não a passada, a anterior que agora é o mesmo gestor municipal, dava agrotóxico, butóxico na veia dos cavalos, no queima, na apreensão de animais de grande porte de Aracaju. É isso que queremos? Não. Isso não é mais feito por denúncia de uma pessoa que eu sei quem foi. Tanto que eu estou falando aqui. Eu levei o Ibama para fazer vestoria. A primeira coisa que entramos na sala de sacrifício, que eu tinha a notícia de que dava agrotóxico e butóxico, quando abriu o armário, estava lá o butóxico. Eu tenho foto no meu Face. Então, eu não faço denúncias vazias. Senhores, está falando de crime ambiental gigantesco, que somos todos vítimas. Eu vou mais adiante. Rio São Francisco, ponta de captação de água da Dezo. Terreno ao lado, o terreno baldio. Tem um abatedouro ilegal. O terreno baldio, o dono aluga, para ser um abatedouro ilegal de animais no município de Propriá. Fezes, sangue, resto de animal direto para o ponto de captação de água da Dezo. Lá dentro tem vermes e piranhas. A água está sendo captada para nós todos usarmos. Como que eu sei disso? Sou a denunciante. Tem muito mais, senhores. Nós vamos entrar na leishmania. Deputado, a política é tão equivocada que começa a dizer que é um mosquito. Anatomicamente, o mosquito tem um ferrãozinho, como se fosse um canudinho que suga seu sangue. O flebotomínio, alguém aqui já foi embaixo de uma árvore frutífera que tem frutas podres? Já viu um inseto pequenininho que você tange, ele só dá um vouzinho daqui para ali e não vai longe? É aquilo que transmite a leishmaniose. É aquilo que transmite o calazar. O calazar não é um vírus. Não é uma bactéria e nem um fungo. É um endoparasita. É um parasita. Que mora, não nos intestinos nossos, mas nasce na medula óssea e em cada linfonodo. Dá para tirar isso do corpo de alguém? Tem algum deputado médico aqui para responder? Claro que não. Então, uma vez com leishmaniose, definitivamente com leishmaniose. Começa o equívoco dizendo que é um mosquito, quando na realidade é uma mosquinha. O parasita na boca desse inseto, quando ele morde, ele vai lambendo, vai inoculando o parasita na corrente sanguínea. Neste momento, senhores, eu fui contaminada, eu ainda estou no período de janela. O parasita ainda não se instalou nos meus linfonodos e na medula óssea. Eu vou na imose e faço a doação de sangue que não testa. Coitado de quem receber meu sangue. É a segunda forma de contração da toxoplasma ou da leishmaniose. Terceira. Deputado, desculpa, porque o senhor está mais próximo, eu vou utilizar o senhor. Pessoal, ele é homem. Ele está com leishmaniose. Primeiro relacionamento, isso vale só para machos de qualquer espécie. Detalhe, os flebótomos, a mosquinha, não identifica suas vítimas porque estão falando ou porque estão latindo. Identifica porque elas emanam calor e ali dentro tem sangue quente. Quem aqui come carne? Come leishmaniose todo dia. Porque onde mais tem leishmaniose são currais, galinheiros e chiqueiros, porque tem as fezes, que é a batéria orgânica para o trefata, e tem o sangue dos animais para poder alimentar os ovos das fêmeas dos lebotomínios. Nós não pegamos leishmaniose ingerindo carne com o parasita. Mas o macho, tendo contaminado, tendo relações com uma fêmea, seja de que espécie for, todas que tenham sangue quente. Porque só quem não tem sangue quente é que não pega leishmania. Senhores, esse macho vai transmitir via sêmen. E a fêmea, via cordão umbilical, transmite para sua prole. Então, são quatro formas de contrair leishmaniose. Mordida dos lebotomos, transfusão de sangue no momento de janela, transmissão via sêmen, no caso do macho, para a fêmea ou para o seu parceiro, e da fêmea, da mãe, para a prole via cordão umbilical. Não existe outra forma de contrair leishmaniose. Senhores, uma vez que o parasita é definitivo, e o que é que faz o nosso sistema de saúde? Libera o ser humano de sendo estar curado. Na realidade, ele tem cura clínica. Ele precisaria passar a cada seis meses por revisão para simplesmente não correr o risco de baixar a imunidade e voltar a eclodir a proliferação do parasita no organismo. Voltar a se proliferar. Mas é liberado, senhores. E é liberado para contaminar sexualmente ou, sei lá, via cordão umbilical, se for uma mulher, para mais alguém. Senhores, isso vale para o cão, isso vale para o homem, isso vale para o cavalo, isso vale para o gato. Hoje já se sabe. Há seis anos, aliás, cinco que eu conhecia, quase cinco, né, deputada, que a gente conheceu, eu dizia isso naquelas palestras lá na secretaria. E agora, a prova científica está aí. À época, eu trouxe um simpósio com os papas, inclusive, sugiro essa casa que o faça, sugiro essa casa que se junte com a ABU, com mais alguma instituição, e que o faça, que traga um simpósio sobre esse tema. Precisamos discutir isso com responsabilidade, senhores. Esse equívoco gera ônus para a saúde pública, estadual e municipais. Isso precisa ser modificado. E eu acredito que modifica nas bases, para chegar no Ministério da Saúde. O milteforão hoje, que na época não existia, hoje o milteforão é uma droga, que nós lutamos muito, eu participei, para que seja aprovada em tratamento da leishmania de animais, de cães. Hoje, os cães, senhores, justamente pela proteção animal, os cães têm muito mais que humanos. Os cães têm coleira Excalibur, têm coleira livre, têm uma pipeta, é deltametrina, tanto a substância da coleira livre, quanto da Excalibur, e também da pipeta, para simplesmente transformar o corpo em um serial killer de mosquitos. O flebótomos me mordeu aqui agora, eu acabei, eu estou contaminada. Ele morde o deputado, o deputado não pega. Precisa que eu, como reservatório, esse sangue que foi tirado de mim, o flebótomo se processa de dois a três dias no organismo dele, para aí sim mordeu o deputado e passar a ser contaminado. Só que com a deltametrina, simplesmente, esse animal contaminado, o flebótomo morre em 24 horas, quebrou o ciclo de transmissão. Precisa ser tratado com seriedade esse tema. E é isso que eu vim convocar, esta casa, é a casa do povo, para poder mudar essa realidade. Pelo atendimento da hora, eu vou, para que a palavra, a deputada Górette Reis e a deputada Silvia Fontes. Para fazer as indaginações, para depois nós encerrarmos a palestra. A palavra é a deputada Górette Reis. Oi. Vou tentar ser bem rápida, deputada, já do adentado. Mas, rápido, Nazaré, eu conheço o trabalho, eu estava até comentando há pouco com a deputada Silvia, no meu primeiro dia de posse, como secretária, há seis minutos. Indo para a solenidade, e Nazaré já preocupada com a situação dos onós em relação ao sacrifício que ia ser do animal. E ela já, eu dei o calmo, eu ainda nem assinei em minha posse, daqui a pouco eu vou estar. Mas, o que eu quero dizer com isso? A sua preocupação, a sua luta, a sua batalha em relação à defesa dos animais. Parabéns, Nazaré, pelo seu trabalho. Tivemos a oportunidade, durante o ano que estive como secretária, de diversas vezes estarmos discutindo política pública na questão das onós, na questão da vestimaniose. E eu acho que avanço muito fizemos, dentro das condições possíveis, naquele momento. Mas, fizemos algumas adequações e modificações de protocolos que existiam dentro do setor, porque eu acho que realmente, eu tenho um filho que é veterinário e todos, inclusive, tenho caderninha em casa e gosto demais de animais. Então, acho que é importante que a gente tenha esse olhar, essa preocupação, porque não é porque um animal, porque não fala, mas a gente sabe todos os sentimentos que eles repassam, de sensação para a gente e a gente tem que ter realmente esse cuidado e principalmente com a saúde dele para que também por questão de saúde pública também não venha contaminar o próprio humano em relação às doenças transmitidas através da zoonose. Mas, parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta e continue fazendo isso. A palavra para a Silvia Fontes. deputado Luciano, presidente, também para parabenizar a Nazaré, que também já conheço de um bom tempo, conheço o seu trabalho e é muito interessante ver o quanto o seu trabalho, ele não é só, ele é científico mesmo, você busca toda a informação que diz respeito a essa problemática. então, lhe parabenizar por todo o conhecimento e pela sua luta. Eu sou avó de dois cachorrinhos, então, assim, eu gosto muito também de animais e fico bastante preocupada com essa questão. Parabenizar o nosso deputado Augusto por ter tido a iniciativa de trazê-la para que a gente pudesse conhecer um pouco mais dessa problemática, mas eu, com todas as vênias, todo o respeito possível e imaginável, mas eu vou discordar em um ponto apenas. Acho que não é acabando com os carrosseiros, que são pais de famílias, não é acabando com essa atividade, mas sim regulamentando como, talvez eu tenha compreendido, tenha entendido errado, mas, assim, a sensação que me deu é que nós deveríamos acabar com eles, mas não é acabando com essa atividade, porque são pais de famílias que precisam prover a sua prole, a sua esposa, a sua família como um todo, mas sim regulamentando e botando em posições rígidas para que eles, de fato, possam respeitar aquele animal que é, na verdade, o seu material de trabalho, não deixa de ser o seu grande material de trabalho, que é o seu animal. respeitando toda a necessidade que esses animais têm de poder desenvolver e desempenhar o seu trabalho a contento e que tenha a sua vida preservada, a sua dignidade preservada, que não é porque é animal, que não precisa ter todo esse respeito. Então, o que a gente precisa realmente é de políticas públicas e de regulamentações que possam exigir desses profissionais o cumprimento da regra do regimento, daquilo que é determinado para eles. Mais uma vez, agradecer a sua presença, parabenizá-la, dizer que nós estamos aqui, tenho certeza absoluta que essa é uma preocupação dos 24 deputados que aqui estão e não tenho dúvida nenhuma que chegando a qualquer regulamentação, seja de um colega, seja de qualquer um dos colegas, a gente vai sim aprovar essa regulamentação para que melhore essa situação dos animais em todos os sentidos. Salve engano, a gente já viu alguma coisa, se eu não estou errada, mas nós estamos aí em torno de umas três PLs para serem que estão tramitando na casa de colegas e que a gente com certeza absoluta nós vamos sim estar aprovando por unanimidade para que melhore essa situação. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e por todos aqueles que lhe acompanham nessa luta. Muito obrigado. deputado-geral de Passos. Senhor presidente, inicialmente também para parabenizar o deputado Augusto Bezerra por convidar Nazaré para vir até essa casa na manhã de hoje tratar de um tema que realmente é importantíssimo para a sociedade sergipana. Tive a oportunidade de conhecer Nazaré durante o meu mandato ela me explicando como essa questão animal impacta principalmente na saúde pública realmente é algo que a gente tem que ficar bastante atento senhor presidente e colegas deputados. Mas, Nazaré, lógico que aqui você falou de microchipagem tem também a castração que você sempre fala também para a gente reduzir essa população tem a questão das zoonoses tem essa questão do descarte infelizmente dos animais dos corpos dos animais depois de mortos ou seja, vários temas que com certeza em 20 minutos você correu muito para resumir mas para ter também essa oportunidade não desperdiçada. Então, parabenizo também Nazaré mais uma vez por ouvi-la nesta casa e senhor presidente aproveito para lhe fazer um pedido em especial está tramitando aqui nesta casa um código de proteção aos animais de autoria nossa Nazaré foi uma das pessoas que ajudaram a construir esse código de proteção na audiência que nós tivemos aqui na comissão de legislação participativa e aí, senhor presidente quando tiver uma pauta já foi aprovada inclusive na CCJ está indo para uma outra comissão mas eu peço aqui também em nome de Nazaré e de todos que defendem a causa animal que esse código nosso também possa o quanto antes ser aprovado como o deputado o senhor disse por unanimidade de todos aqui na Assembleia Legislativa era isso o presidente do adentro da hora eu gostaria de conceder a palavra a palestra para responder as deputadas e dar as considerações finais deputada Silvia foi muito pertinente a sua fala e realmente há um equívoco quanto ao que eu falei eu não defendo acabar com a profissão de carroceiro ao contrário muito pelo contrário não é dignidade para nenhum carroceiro ele está sendo rechaçado pela população que ama animais não é dignidade para nenhum profissional ele não tem onde colocar suas ferramentas de trabalho e o animal é jogado às ruas o que eu estou falando o senhor se lembra que recentemente houve um incêndio no pátio da SMTP onde poderia ter tido muitas vítimas humanas motos que são apreendidas por drogas não podem voltar mais para quem estava usando ficam nesses pátios no momento de dengue chingungu e a leishmania apenas criando problemas de saúde podendo criar uma tragédia ainda maior a ONG Elan tem parceria com o Tribunal de Justiça e a gente tem alguns objetivos para fazer essa parceria entre eles é tentar ser instrumento facilitador para que esses veículos sejam liberados o mais breve possível e aí depende de vontade política para que o gestor morre caso do Estado simplesmente chame todos os pertinentes ao tema chame um banco de fomento e essas motos a gente já fez o orçamento 3 mil reais para acoplar uma carretinha e elas serem liberadas e venham a gerar impostos e não mais gerar problemas deputada está se falando que aqui é só uma pincelada é a mudança gradativa no que aí temos de problemas cria-se um projeto piloto e a partir daí vai em ondas e atingido todo o Estado é esse o objetivo se quiserem a gente vai falar de ecoterapias para destinação de animais e a gente vai falar de muitas outras coisas porque também temos que pensar nos cavalos então tem muita coisa para se falar deputada isso é só o primeiro passo me coloca à disposição não só do deputado Augusto que me trouxe e que eu já estou à disposição deputado Jorge que eu já estava que já tem mais tempo e a deputada Maria Mendonça que foi a precursora não está aqui mas sim último dia 18 de dezembro de 2011 eu tinha só dois meses que estava na militância eu já a procurei e o primeiro dia da legislatura de 2012 ela já me chamou e fez o PL 020 de 2012 que terminou morrendo e não foi votado e nem aprovado nessa casa então senhores é disso que eu estou falando precisa essa casa entender porque não está afetando a mim não está afetando o animal está afetando a cada um de nós lembremos não sei se todos aqui são cristãos mas eu sou eu aprendi na Bíblia que neste planeta os animais chegaram antes dos humanos eu aprendi na ciência e ali temos um professor que neste planeta os animais chegaram antes dos humanos com a minha família senhores eu aprendi que quando eu chegasse ao local eu tinha que respeitar quem lá já estava para não incorrer invasão usurpação ou outra modalidade de crime então dentro deste raciocínio somos nós que devemos respeito aos animais principalmente que eles são bem mais número que nós e não o contrário eu aprendi na mesma Bíblia que quando Deus criou o homem ele deu uma ordem ebi dai nome às espécies cuidai delas e aprendei com elas alguém aqui se lembra qual foi o primeiro aprendizado do homem Adão ao observar as espécies vou lhe refrescar a memória ele aprendeu que todas as espécies tinham a fêmea menos ele então o que discursou para os senhores aqui nesta manhã foi a representante da última criação divina defendendo os direitos da primeira criação divina muito obrigada A Assembleia aqui agradece a sua presença e se coloca à disposição e vou agilizar o mais rápido possível o projeto do nosso deputado né e eu quero dizer que nós ficamos felizes com a palestra eu sei que a causa é longa é difícil mas não pode desanimar e não pode desistir parabéns Esse foi só o primeiro passo muito obrigado declara encerrada a sessão e convoca o outro para a manhã na hora regimental está encerrada a primeira sessão e logo mais entregaremos o título do cidadão sergipano ao nosso capitão de fragata João Batista Barbosa daqui a 10 minutos 5 minutos e aí e aí Obrigado.